Isso aqui é tão legal que dia 12 vai inaugurar aqui a Pícia Cristal. E se você não gosta da Pícia Cristal, aqui do lado tem instalante japonês, tem café com pão de batata, tem docinho. Gente, isso aqui é uma delícia. Esse multishop, vou te falar, a ideia que deu certo, viu? Nossa senhora, mais de 200 lojas, todos fabricantes, preciam muito, mas muito mais em conta do que qualquer loja que você vai achar por aí. Pode estar mal sol, pode estar chuva, você está coberto de sábado e domingo, ônibus saindo do metrô Ana Rosa, trazendo você pra cá de graça e levando de volta. Olha, roupa pra criança. Olha que legal isso aqui, eu estava dando uma olhada. Você que está com o filhote já grande e ele se descobre, olha, macacão pra dormir, né? E tem esse flanelado também, com o pezinho que não escorrega, muito legal, preço super em conta. Bordado de bitinga, tudo que você quiser, coxa, travesseiro, lençol, pano de prato, vamos andando, vamos andando. Tem muita coisa boa aqui. Por isso que eu digo, você que tem um produto legal, gente, não marca bobeira, vem pra cá, porque o público é certo. A grana que você vai investir alugando o seu estande, ela vai voltar muito rapidinho pra você. Ai! Vocês não viram, né? Mas eu entrei de cara aqui no estitor, vem cá. Olha, camisa masculina, gente, coisas muito interessantes. E o preço te dá água na boca. Sabe o que é muito legal? É o seguinte, vem você, seu esposo, seu marido, seus filhos, sua tia, sua sogra, sua vizinha, vem. Todo mundo, quer dizer, você vai achar tudo pra todo mundo. Aqui você vai comprar roupa infantil, olha esse de chocolate, que bárbaro. Muito legal, né? Pirulito, já pra Páscoa, fica ligado que aqui vai ter coisas bárbaras. Vem cá que eu quero te mostrar mais uma coisa. E eu tava te falando, então. Você compra roupa pras crianças, calçado, roupa pro seu marido, pra você. Você compra cama, mesa e banho, você come, tem portados, tem sucos deliciosos. E essa aqui é a praça de alimentação. Se você não quiser um rango substancioso, vem pra cá, tem batatinha fita, esfirra, chocolatinho, pão integral, sorvete, videogame. Olha, é sensacional. Aqui tem bicicleta baratésima, olha, multishop. De terça a domingo, das 10h às 21h, na Rua Pelotas, 83, na Vila Mariana, 573-7149. 575-9344, ponto de encontro das fábricas. Se você ainda não conhece, você nem sabe o que você tá perdendo. Isso é demais, a gente se encontra aqui, viu? Muito chato.